Menina ela mete medo, menina ela fecha a roda Menina não tem saída de cima de bando ou de lado Menina olhe pra frente Você que me pegou vestida de poema Entorpecida de sexo e felicidade E se assustou E fugiu do tamanho do susto naquele fim de noite de janeiro Se acalme, amigo Toda palavra é exagero Desabar sobre os homens Na hora ninguém escapa Debaixo da cama ninguém se esconde A felicidade vai Desabar sobre os homens Vai Desabar sobre os homens Vai Desabar sobre os homens